Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje temos um álbum, tenho um álbum para vos mostrar, The Wonder Papers. Foi um álbum que eu fiz no evento do Wonder Days, em Lisboa, há duas fins de semana atrás. E o álbum foi dado como workshop pela Suzette Montemore. Um álbum extremamente giro e extremamente divertido. Um álbum para crianças e eu, claro, aproveitei e fiz um para mim, para poder colocar fotografias do meu filho. E é isso que eu vos vou mostrar hoje. O meu álbum ficou um bocadinho diferente e eu vou-vos mostrar porque do resto das meninas que fizeram o seu álbum. Este foi o álbum que nós fizemos. No workshop foram-nos dados estas páginas onduladas. E onde é que o meu ficou diferente? Por causa da manatona de 24 horas, que nós estávamos a tentar estabelecer o recorde mundial, já tínhamos estado a trabalhar há cerca de umas 18 horas seguidas, sem parar. Tínhamos passado a noite e o cansaço já começava a mostrar. E estar a cortar isto, ou folha a folha, recortar o papel à volta destas ondinhas, eu posso dizer que não estava com muita paciência para isso. Então o que é que fiz? Ao mesmo tempo utilizei os smooches, que é tipo, é quase igual ao Guilherme Mist, mas tem muito mais pigmento, ou seja, tem muito mais cor e tem muito mais brilho. Então basicamente o que é que antes de colar o papel? Fiz com as cores à volta da cartolina, da cartolina não, do cartão, e depois colei o papel por cima. E colei cortando em quadrado, e foi muito mais fácil para mim naquela hora da manhã. E adorei o resultado, foi por isso que o meu álbum fica um bocadinho diferente do resto das pessoas. Também utilizei a disposição dos papéis diferentes das outras pessoas. Não gosto de ser igual. Portanto, aqui está o álbum que eu fiz, juntamente com a Suzette, no evento do Ander Days. Titulei o meu álbum Hugo, claro, do meu filho. Utilizei primeiro a página do Menino na Praia. Muito washi tape aqui que foi utilizado, o coraçãozinho em velcro também. E eu já tenho as fotografias no álbum, por isso podem ver um bocadinho, que é o meu filho com o meu pai. Tenho este bonequinho aqui, muito giro, num quisto a pau, por isso estrategicamente se posiciono mais ao lado para colocar a fotografia aqui. Um tag só de washi tape e fita. Aqui mais uma fotografia do meu filho com a minha mãe na praia. Alguns passos indo para journaling. Escrevi em muitos títulos. Coloquei aqui um autocontocito pessoal para eu escrever o título da página. Aqui mais um coraçãozinho só para pôr aqui no meio da página. Aqui, o meu filho recebeu um mini para o Natal. O meu pai deu-lhe um mini. Ou seja, o meu avô deu-lhe um mini. Aqui mais uma fotografia dele na praia. Abraçar uma bola daquelas metálicas fixas ao chão. Aqui nesta página, eu gosto muito desta folha. Então deixei-a estar tal e igual como está. Não coloquei nenhuma fotografia aqui para não tapar. Podia ter posto um bocadinho ao lado para pôr uma fotografia ao lado. Mas ela ficou mesmo no centro e gostei como é que ela ficou. E então deixei a página exatamente como ela está. Aqui mais um tagzinho. Onde eu tenho aqui um bocadinho de journaling sobre a fotografia aqui. Isto é fotografia tirada no casamento do meu irmão. Fomos a uma quinta e ele se fascinou-se, não sei porquê, com estas lamparinas, estes postos duros. E eu estava se fascinado com aquilo. Aqui uma fotografia dele. Peço desculpa de estarem a ver os reflexos da luz. Está aqui uma fotografia dele, uma mochinazinha daquelas pequenas que se compram no supermercados. Um bocadinho de journaling aqui neste espaço preto. Mais washi tape. Mais um tag. Infelizmente o único fato para o Halloween que eu encontrei. Halloween ou Carnaval, já não me lembro qual era. O que eu encontrei para o meu filho era o diazinho. Ele não ficou lá muito contente. Está aqui com uma cara um bocado feia. Mas ficou muito gira mesmo. Depois aqui uma fotografia dele a ir atrás daquelas sistemas de irrigação que se colocam nas relvas. Que fazem... Perceberam? Não perceberam? É claro que ele melhou-se todo. E ele divertiu-se imenso com aquilo. E então ele adora aquilo. Estou mesmo a dizer que ele está à espera do verão para se melhar novamente. E aqui uma fotografia do Natal que ele se fascinou com o ar. Natal, claro. Foi o segundo Natal dele. Mas o primeiro Natal que ele basicamente reparou no Natal. E o que era o Natal. E o que é que tinha o Natal? Tinha ar de Natal. Tinha os presentes. E então eu estava sempre ao pé de ar de Natal com o presépio. Sempre tentava agarrar nos bonequitos do presépio. E pronto. E depois o fim. Muito simples. Vou só colocar aqui feito por Marisa. Figueiredo. Sou eu. Portanto o meu ficou um crédito mais diferente. Como vos disse esta parte aqui. Todas com smooches de cores diferentes. Algumas páginas misturei duas cores. Como o vermelho e o amarelo para fazer o laranja. Tinha o verde também. E etc. Por isso ficou muito giro. Ficou muito colorido. Muito divertido. Aqui coloquei umas fitazinhas também vestidas no material do workshop. Espero que gostaram. Eu adorei como ficou o álbumzinho. Está simples. Mas está muito, muito giro. E está muito, muito querido. E obrigada Suzete por ter dado esta aula. Foi uma aula fantástica. Até já.